Eu sou um turista de carro elétrico de 1999, nossa, vai ser uma coisa maravilhosa pra mim. Eu era nota 5, agora eu vou ser nota nem 10, vai ser 100. Tô ganhando mais caixinha, nota 5 estrela direto. Se falar pra mim, toma um carro combustão, eu falo, fica à vontade, tô fora. Eu gosto muito de deixar o passageiro confortável dentro do carro. Acho que essa nota 5 é derivado disso. Mas eu acho que agora o carro vai ganhar de mim, não tem jeito. Quando eles entraram em contato comigo na primeira vez, já ficou uma expectativa muito grande. Então, meu, o coração bate que é um pouquinho mais forte, mas vou encarar isso aí como um desafio. Olha, a economia, sem dúvida, além do que, é saudável pro planeta. É uma energia limpa, não gera CO2. Eu tô economizando muito, preciso mais de um posto de combustível. Detalhe muito importante pra você, motorista. Essa porta muda a autoestima das pessoas. Pode ser de manhã ou de noite. A porta abriu parece a porta da esperança do Silvio Santos. O carro chama tanta atenção que o pessoal fica todo mundo assim. Eu me sinto um artista. Tá aí, eu me sinto um motorista artista dentro do carro.